Esse é um texto da escritora Isa Flor. O amor é só amor, só paz, só luz. Ele não traz junto o lado sombra, porque ele não tem o lado sombra. A paixão, sim, tem duas faces, várias fases e muitas consequências. A paixão te eleva fisicamente, ou seja, te dá todo o prazer momentâneo, mas te arrasa psicologicamente e age como uma droga. Então não confundam amor com paixão, nem com ego, apego, carência, medos. O amor não carrega incoerências. O amor não se sente menos, nem desmerecido, nem desvalorizado quando ele ama alguém. Demonstração de sentimentos e assumir perante o mundo que você ama alguém quando você verdadeiramente ama, não é falta de amor próprio. Ao contrário, é a prova dele. Você se ama tanto e se sente tão segura que você sabe que não tem nada a perder quando você sabe quem é e o que sente. Você se conhece tanto e você sente tanto orgulho de quem é e de seu processo de evolução que sua frequência muda de nível e te torna inabalável. O amor te blinda e nada te inferioriza. O inferior é quem veste capa, que sente vergonha de assumir os sentimentos por medo do que os outros vão pensar ou falar. E quem tem medo de ser julgado não se conhece. Você precisa ser muito maduro para assumir quem ama além das palavras. O amor não é uma mensagem, ele é uma revelação. E você só estará pronto para o experimento quando se despir do ego, do jogo, do medo, do orgulho, da manipulação disfarçada de amor. Quando você rasga a capa do faz de conta e para de viver de aparência e futilidade, aí sim, sua vida ganha sentido e começa a valer a pena. Demonstrar seus sentimentos e ser de verdade não é vergonha para ninguém. Vergonha é se esconder para parecer ser o que não é. Vergonha é congelar suas emoções por medo de mostrar fragilidade. Isso é orgulho. E o amor passa bem longe. E o amor começa bem longe. E a educação deメISHOU E o amor passa bem longe Amém.